TANTO TEMPO TANTO TEMPO TANTO TEMPO Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços E chega-me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Com um doce com caramelo Com um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Com um doce com caramelo Chegaste e ouvi na tua boca um te quero Com um doce com caramelo Chegaste e ouvi na tua boca um te quero